A pedido de um rapaz do MercadoLibre Vamos ver aqui, o primeiro aqui é um T41 A tela dele está boa, dos três estão boas Esse daqui, eu abri o teclado dele aqui, está com a memória ali, processador o texto é completo, praticamente tem HD, tem um leitor DVD e embaixo também tem uma memoria que eu não vou tirar as baterias estão aqui dos três uma é uma super bateria todas elas estavam funcionando tinha uma que estava dando uma carga boa de duas horas tinha outra que uma hora e quarenta e assim por diante o segundo o segundo ele está lacrado ainda está faltando um tecladinho aqui todos eles estavam funcionando não vou ligar porque na verdade a gente já mexeu vamos dizer assim assim e eu estou sem a fonte né e como fazia tempo que eles estavam no estoque a gente resolveu já de vender eles do jeito que estão aqui mesmo o terceiro a tela a tela também está boa o preço o preço só das telas já paga esse aqui é o que está mais peladinho que é o que eu falei que eu ia vender a placa-mãe a parte né então a gente abriu ele e as peças dele aqui eu tirei e não sei aonde que foi colocado mas é como eu falei são as três unidades aqui tá o estado que estão então esse esse terceiro aqui por baixo está aberto ali o setor de memória deve ter memória ali nele também o segundo aqui embaixo ah está ali a memória também tá e também tem hd então dois tem hd com leitor de cd os três estão com as telas boas os três tá vamos deixar bem claro que a venda no estado sem garantia nenhuma de 100% funcionamento obviamente que é quem quiser montar um monte mas é vendido pra peça o que eu garanto é que as telas estão boas os teclados que estão inteiros aqui estavam funcionando os mouse estavam funcionando agora hd memória essas coisas meio complicadas tá bom agradeço boa noite tchau tchau